Salmo 136, versículo de número 12 Palavra de Deus diz Com mão poderosa e braço forte O seu amor dura para sempre Eu entendo nessa palavra uma mensagem tão forte de Deus aqui Deus dizendo pra gente que A mão forte de Deus É para nos guardar e nos proteger por causa do seu amor Que dura para sempre Eu queria saber se aqui na live Existem alguns homens e algumas irmãs Irmãos e irmãs que já ouviram a palavra Eu não te amo mais Quem já ouviu isso? Quem já ouviu alguém dizer eu não te amo mais? Se ouviu diga eu Eu já ouvi isso Eu estou dizendo assim Eu não te amo mais por parte do marido, da esposa, de algum amigo Não quero mais negócio com você Não quero mais amizade com você Se você alguma vez até Pode não ter ouvido Mas sentiu que aquela pessoa já não te amava mais Tem alguém aqui que já passou por isso? Porque eu já passei Eu já ouvi alguém dizer eu não te amo mais E isso Vem nos trazer uma grande dor no coração Já estou vendo vários irmãos aqui dizendo Já ouvi isso Já ouvi alguém dizer eu não te amo mais Hum Meu Deus Naquele dia o mundo desaba, né? O mundo desaba Mas aí se você tivesse naquele dia Prestado atenção Havia Bem perto de você Aquilo que você estava procurando fora Aquele amor externo Ele estava interno Dentro E esse amor estava dizendo para você assim Não se importe não, filha O meu amor dura para sempre E a minha mão poderosa te sustentará por toda a sua vida É forte isso, né? A mensagem de hoje Eu quero falar para vocês do amor de Deus Eu percebi ontem no culto De ontem à noite O culto da família da igreja Pão da vida Eu percebi que Quando eu fiz a oração Antes da oração Eu comecei a falar do amor de Deus E eu vi na nave da igreja Várias pessoas estavam chorando Várias enxugando as lágrimas Eu vi que aquelas pessoas Tudo o que elas queriam Era uma declaração de amor De uma forma convincente Uma declaração de amor Que não restasse dúvidas Porque muitas vezes Nós ouvimos pessoas dizerem Que nos ama Mas fica aquela dúvida, pastor Será que me ama mesmo? E se me ama Porque essas atitudes Se me ama Porque me trata assim Se me ama Porque às vezes me ignora Porque às vezes eu sinto Que queria estar longe de mim E não me ama Então por que não está aqui pertinho? Se me ama Porque não me compreende? Se me ama Porque não me entende? Não me perdoa? Não é verdade? E aí O Senhor vem dizer Que o amor dEle Dura para sempre Ele está dizendo assim Eu sempre te amarei E quando eu fiz ontem A leitura de Romanos Capítulo 8 Versículo 37 A seguir Especialmente o 38 e o 39 Quando Deus começa a dizer Que nada pode nos separar Do amor dEle Eu vi algumas irmãs Que estavam chorando Em lágrimas na igreja Porque elas queriam ouvir isso Talvez na semana passada Ou até mesmo No dia de ontem Tivesse ouvido alguém dizer Eu não te amo mais Eu não me sinto mais bem Perto de você Hum Mas o Todo-Poderoso Aquele que tem todo o poder No céu, na terra Toda parte Aquele que criou Todas as coisas Inclusive eu A pastora Ângela Você e todos nós Ele diz O meu amor dura para sempre Com a minha mão poderosa E meu braço forte O meu amor dura para sempre Ele está dizendo Eu não te amo Apenas da boca para fora Eu não te amo Dizendo que amo Porque tenho interesse Naquilo que você tem Porque tudo que você tem Foi eu que te dei Eu não tenho interesse No que você possui No que você é No cargo que você ocupa Eu tenho interesse Nos seus sonhos Diz o Senhor hoje para você Eu tenho interesse Na sua felicidade Na sua salvação Porque o maior desejo Do Senhor Jesus É nos levar para a glória É nos ter perto dEle Eis que vou para o Pai E vos preparar lugar E virei outra vez Para vos buscar Para que onde eu esteja Estejais vós também Que amor é esse Deus E nessa segunda-feira Início de semana Eu queria que você Absorvesse essa mensagem Guardasse no seu coração Cada palavra Para você entender Que o amor de Deus Por você Ele é um amor Inexplicável Existe alguma loucura De amor Maior do que A cruz do Calvário Existe uma declaração De amor Maior do que Jesus Gemene Chorando E sorrindo Porque estava realmente Ali Morrendo por nós E a palavra de Deus Vai nos dizer Isaías 53 11 Que Ele sentirá prazer Quando nos vê Confessando o nome dEle Porque Ele vê que o seu sacrifício Valeu a pena Então hoje Sinta-se amado Comece essa semana Dizendo Eu sou a pessoa mais amada Do mundo E não sou amada Só pelas pessoas Que vivem aqui Do meu lado Eu sou amada Por um Deus Aleluia Por um Deus Que manda em tudo Por um Deus Que Ele não tinha motivo Nenhum para se preocupar Comigo Mas o amor dEle Faz com que Ele se preocupe Comigo Um Deus Que As minhas lágrimas Incomodam Ele Assim como em Betânia As lágrimas De Madalena E os que com ela choravam Diz a palavra Tiraram a paz De Jesus Cristo Abalou As minhas lágrimas As suas lágrimas A nossa angústia O nosso medo Às vezes A gente consegue Tocar de uma forma Tão forte O coração de Jesus Que Ele chega A se incomodar Está escrito na palavra Que quando nós estamos Sem forças Para orar Ele compreende A nossa fraqueza E o Espírito Santo Leva a nossa oração Para Deus Com gemidos inexprimíveis E cortando a conversa Nós nunca estamos sóis Como o salmista diz No Salmo 139 Davi escrevendo Diz-se Para onde me irei Da tua presença Onde eu conseguirei Me refugiar Da tua face Onde eu conseguirei Sair da tua presença Em lugar nenhum Onde eu fosse Eu estar Você já viu isso Porque o meu pai Terreno Um dia me abandonou Com meus irmãos E foi embora E passou muito tempo Fora Depois que voltou Mas esse Deus Que eu sirvo Eu posso dizer Deus em ti Eu encontrei Um verdadeiro pai Que nunca se afastou Que nunca me deixou Que sempre me compreendeu Compreendeu Os meus erros Me perdoou Me trouxe para perto E diz Fique aqui Fique aqui Porque perto de mim Ninguém toca em você Fique aqui Porque perto de mim Você vai encontrar O que você busca A paz interior E o amor Mesmo que não correspondido Mas eu decidi te amar Diga-se Eu encontrei um pai Encontrei um pai Por muito tempo Da minha vida Eu achei Que não tinha pai Porque eu pensava No meu pai Terreno E meu pai Estava tão perto E só hoje Depois de muito tempo Há muitos anos Atrás Eu passei a compreender Que aquela comida Que chegava Na nossa mesa Era ele Que colocava Que o sorriso No meio daquela dor Daquele sentimento De abandono Era ele que colocava E hoje eu passo A entender Que a minha mãe Se refugiou em Jesus E foi a melhor coisa Que ela fez na vida Quando ela disse O meu marido É Jesus Cristo O meu marido É o Senhor Jesus O pai de vocês É Jesus Aquilo naquela época Não fazia sentido Como faz hoje Mas já nos confortava O coração E hoje de pé Caminhando firme Na presença do Senhor A gente percebe Que ele sempre esteve Do nosso lado E nos transportando Em suas mãos Pastor Anja Glória a Deus Nós temos Nessa necessidade De nos sentirmos Verdadeiramente Amados Amados E aí a gente faz Questionamentos Como estes Que o pastor A pouco falou Aí você pode dizer assim Pra quem Diz que te ama E você dizer Se você me ama Por que que você me deixou Na hora que eu mais precisava Se você me ama Por que que você Mesmo não compreendendo O que eu tava sentindo Mas não ficava do meu lado E me defendia Se você me ama Por que que você não é paciente Quando eu erro Quando eu falho Se você me ama Por que que você não me ajuda Vendo que eu tenho carregado Um fardo pesado demais Se você me ama Por que que você foi embora Por que que você me abandonou Se você me ama Então por que que você me trai Se você me ama Por que que Você não se esforça mais Pra ficar perto de mim Você diz que me ama E se você me ama Por que que você me maltrata Por que que você fala palavras Que ficam no meu coração Que me magoam E que eu sempre lembro disso E isso me traz muito sofrimento Se você realmente me ama Por que que você não demonstra Por que que Você não declara Se você me ama Por que que eu sinto que Você está distante Se você me ama Por que que esse amor esfriou São Perguntas que a gente faz Porque há momentos em que você sente Que quem você ama Realmente está distante Que quem você ama Se comporta como se não amasse mais Pessoas que você ama E que você diz Esse amor esfriou É necessário você correr atrás E tentar de muitas coisas E tentar de muitas coisas Pra que sinta novamente Aquele amor que antes era Tão lindo Tão puro Tão intenso Sabe, eu fico Sempre pensando no amor de Deus Porque Diante de todos esses questionamentos Que coloquei aqui Quando você fala do amor de Deus O Senhor Ele Não te abandonou Nunca te abandonará Ele não te desampara Ele é muito paciente Comigo e com você Ele não nos maltrata Antes Ele faz de tudo Pra gente estar bem Pra gente Ainda que disciplinado Mas tudo cooperando Para o nosso bem Ele faz com que nós Caminhemos Pelas veredas da justiça E Ele gera sonhos Em nosso coração Que são sempre maiores E melhores Do que os nossos próprios Sonhos Ele nos ajuda Nas nossas fragilidades Ele nos socorre Nas nossas aflições Ele Nunca Traiu a nossa confiança Aleluia Ele nunca Falhou conosco Nem falhará Ele é fiel Na sua bondade No seu amor No seu cuidado E sim Ele já demonstrou Ele já declarou O seu grande amor por nós Na cruz do Calvário Cristo se entregou Por mim e por você Quando nós éramos ainda Transgressores Quanto a nós O que nós devemos fazer Quando nós temos um amor Tão grande assim Incalculável É tomar ele para nós É tão somente Aceitar este amor De Deus para conosco Em Cristo Jesus Talvez hoje seja um daqueles dias Que você diga Me ama Mas nem lembrou de ligar pra mim Me ama Mas esqueceu meu aniversário Me ama Mas não pergunta como eu estou Me ama Mas foi cuidar das suas coisas Não pergunta se eu preciso de ajuda No que eu tenho que resolver Me ama Mas me viu aqui assim Meio que ainda Sem coragem Para me levantar da cama E não se preocupou em saber Se é um dia que eu estou sentindo Dores físicas Se é um dia que eu amanheci triste Me ama Mas se levantou nas carreiras Foi cuidar das coisas Deu bom dia de longe Nem olhou nos meus olhos direito Para ver Que eu não estou legal hoje É assim Nós somos muito falhos Na nossa forma de amar Não é? E o amor de Deus Ele é o amor ágape Ele é o amor perfeito O que eu quero dizer com isso É que se encha desse amor Deixe esse amor Para encher a sua vida Deixe esse amor Para encher esse vazio Somente Deus Pode fazer isso E eu quero encerrar Fazendo a leitura desse salmo Que ele é lindo demais Ele é poderoso demais Na declaração Do salmista Em gratidão A esse tão amoroso Deus Aleluia Dêem graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O seu amor O seu amor dura para sempre Matou Seon Matou Seon rei dos amorreus O seu amor dura para sempre E matou Og E matou Og rei de Baçã O seu amor dura para sempre Ele deu ao seu povo As terras desses reis O seu amor dura para sempre Deu essas terras ao povo de Israel Deu essas terras ao povo de Israel Seu servo O seu amor dura para sempre Quando fomos derrotados Deus não esqueceu de nós O seu amor dura para sempre Aleluia Ele nos livrou dos nossos inimigos O seu amor dura para sempre Ele dá comida aos seres humanos E aos animais O seu amor dura para sempre Dêem graças ao Deus do céu O seu amor dura para sempre Glórias a Deus E talvez você tenha pensado tanto Em que você tem se esforçado demais Para te amarem Para te aceitarem Quando o Senhor simplesmente Nos amou primeiro Sabe quando a gente diz Eu queria que gostassem mais de mim Que me amassem mais Ou que me aceitassem Você não precisou fazer nada Para Deus te amar E o amor de Deus Ele não sobe e desce Na medida do que você acerta Na medida do que você conquista O amor dEle é constante E é intenso Desde sempre Desde antes da fundação do mundo Porque Ele sonhou comigo e com você Ele sempre nos amou Ele nos amou Primeiro Receba no teu coração Esse amor Aleluia Que preenche Que sustenta Que é suficiente Nas nossas vidas Deus te abençoe em Cristo E depois de uma palavra dessa A gente tem que ouvir um hino Que fala do amor Que fala do amor da verdade Quando você for falar de um grande Verdadeiro amor Um amor que não falha Se for pra falar de um grande amor Fale de Jesus Se fosse pra falar de um grande amor É Falaria de Jesus O meu Senhor Que aos poucos foi até o fim Por mim Lá na cruz Lá na cruz Suportando tanta dor Escuta assim Cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o alfa O ômega Princípio e fim É muito lindo assim Cordeiro Santo Maglês e Cristina Maglês e Cristina O amor do Severino E sem pecado E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o alfa O ômega Princípio e fim Eita glória Sinta-se amado Por este Deus maravilhoso Que na cruz do Calvário Demonstrou todo o seu amor É Como o ser humano Jesus sente o sede Mas como Deus Ele é a guarda-vida Como o ser humano Jesus sente o fome Mas como Deus Ele é o pão da vida Como o homem Jesus era o Cordeiro Mas como Deus Ele é o leão Eu jamais Tão grande amor Pra salvar o pecador E a grande condenação Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o alfa O ômega Princípio e fim Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha Sem mancha E sem pecado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o alfa O ômega Princípio e fim Eita Deus Adriana Lima Entregue tudo Nas mãos do Senhor Entrega o Senhor Os teus caminhos Confia nele Tudo ele fará Rádio Pão da vida Som da vida A primeira A primeira Em teu coração É muito Pão da vida Eita Deus Tremendo Deus maravilhoso Deus poderoso Deus que tudo pode Olha Eu acho que vocês vão gostar De ver Os cordeirinhos Que nasceram lá Na fazenda do pai Querem ver? Não Quem quiser ver Bota assim Eu quero Mas antes Eu quero fazer o convite Para vocês Estarem conosco Em São Paulo Capital Que dia vai ser Desse domingo Que vem o outro Não Domingo que vem o outro Duas semanas Daqui 15 dias Dia 9 Dia 10 Vamos estar em São Paulo Capital Com o pastor Henrique Jorge Com a pastora Parecida Na igreja Pão da vida De São Paulo Capital Vamos fazer Dois cultos Abençoados Estamos orando Estamos pedindo a Deus E pedindo a igreja Que ore por esse propósito Igreja Você que é pão da vida A distância Os pastores da igreja Os irmãos da Europa Já estão orando Para Deus fazer maravilhas Curar pessoas ali Que há muito tempo Busca na medicina Cura E Deus curar Aquilo que o homem Não consegue curar O que é? Aquilo que está dentro da gente As raízes de amargura Para Deus entrar No nosso coração E nos libertar Dos pensamentos Que nos fazem sofrer Dos traumas Daquelas situações Em que fomos marcados Pela vida Então dia nove Domingo Quinze horas Três da tarde Dia dez Segunda-feira Às dezenove horas Vai estar conosco Lá na igreja Pão da vida De São Paulo Capital O pastor Nasciso O maior Arpista Das Américas Você vai ver ele Tocando Pessoalmente Você vai ver Que coisa linda Esse homem na arpa É uma coisa maravilhosa É linda Mas a gente sente A presença de Deus No dedo de lá E na voz dele Que tem uma voz Belíssima também E vai nos acompanhar Também vai estar louvando Na igreja de São Paulo Capital A cantora Manu Valcácio Manu Manu Valcácio Ela é esposa Desse gordinho aqui Do cantor Adriano Medeiros Que vai estar com a gente Também lá em São Paulo Capital E nós queremos Convidar você E pedir a você Que se faça presente Se faça presente Porque a festa É para Jesus E vai ser grande Muito grande Deixa eu mostrar Para vocês aqui Ontem eu peguei Peguei Duas ovelhinhas Que nasceram Na fazenda do pai E falei Vou fazer Falei Arthur Faça um vídeo aqui Para mostrar para os irmãos Aqui Que os irmãos vão gostar De ver essas ovelhinhas Lindas demais As ovelhinhas da fazenda Coisa mais fofa do mundo Deixa eu ver onde é que elas estão aqui Não sei nem se dá para ver aqui Embaixo As últimas fotos Não é Aqui é foto Mas tem vídeo O bom é o vídeo Que ela está berrando Coisa mais linda do mundo As ovelhinhas Da fazenda do pai Essa aqui não Tremenda né Deixa eu ver aqui Onde é que está Eu acho que é essa aqui Aqui é um Esse de baixo Aí Ah ficou deitado Eu vou Eu vou virar para mostrar Mas vou mostrar a foto O vídeo ficou deitado Olha Olha que coisinha Mais fofinha A ovelhinha da fazenda do pai Olha que linda Né Refintilidade Lá nós temos Nós temos a alegria né De ver as ovelhinhas Daqui a pouco eu vou editar o vídeo aqui Para mostrar para vocês Ela Mas é bonitinha demais Ela se acredita Que bem novinha assim Eu estava brincando Pulando um em cima da outra Aí é o irmão André Esse bonezinho azul É o irmão André Está conosco né Olha lá atrás A irmã Evaniele lá Aí ele trouxe as ovelhinhas para mim Viu na fazenda Está nascendo ovelhinhas Nasce de duas Aí Olha essa aqui Olha A ovelhinha que nasceu De uma ovelha Essa aí é uma ovelha Santa Inês Ela teve duas ovelhinhas Fêmeas Né Deus é tão bom Que faz o milagre Da multiplicação Glória a Deus por isso Louvado seja o nome de Jesus Né Eu não sei como é que a mãe Aguenta esse soco Que elas dão Essa pancada Nos peitinhos da ovelha Aí nasceu também Olha Nasceu os bezerrinhos Nasceu o bezerrinho novo Lá Está vendo Bezerrinha e bezerrinho Né Nasceram o novo lá A multiplicação de Deus Dos dismos e ofertas De vocês Que essas vacas aí É que dá o leite Né Agora mesmo Na ação que foi feita Pela sede Pelo Amor em Ação Lá em Antônio Martins Foram distribuídos Parece que Arthur falou 160 litros de leite Foi mais Mais um pouco Quatro e duzentos Quatro e duzentos litros de leite Você vê Imagina aí Quantas famílias recebem Né O leite Olha essa outra ovelhinha também Olha Olha que coisa mais linda Olha aí É muito bonitinha Né Essa ovelhinha É ovelhinha da raça doper Né Na fazenda a gente tem Santa Inês Dopper e swinga Essas três raças Né São raças mais resistentes Aqui para o Nordeste E assim meus amados Eu louvo a Deus Porque é uma benção de Deus Né Ainda ontem Eu orei por um irmão Que perdeu vários animais Na fazenda dele Lá em Apudi Irmão que congrega conosco Que estava com a sua esposa Eu orei Reprendi Né Graças a Deus Graças a Deus Deus tem multiplicado Na fazenda Né O Senhor sabe Que nós usamos As vacas da fazenda Né As ovelhinhas Não Eu não mando matar Nem nada Eu tenho um carinho Tão grande Que eu tenho É dó Não faço não Um carinho muito grande Pelas ovelhinhas E assim A gente sabe que Muitas pessoas Cria para vender Né Para matar Mas a gente não A gente cria Vai multiplicando Eu já fiz doação Já doei algumas Para algumas pessoas Começar a criação Né Hoje tem muitas Lá começou com 10 Recebi a doação De 10 ovelhas Né E eu Hoje Eu não sei nem quantas tem Tem um monte lá Mais de 40 né Que Deus tem multiplicado Graças a Deus E eu quero aqui Mandar um abraço Para o irmão André Para a irmã Eliane Né Para as suas filhas Que moram lá na fazenda Que tomam conta da fazenda Com muito amor Com muito carinho Que Deus abençoe E multiplique Né Porque tudo aquilo Que você faz Para Deus Deus multiplica Né Fazenda do pai Os irmãos que vão lá Trazem frutas Hoje chegamos lá Outro pastor A Cleita dizendo Não mata não Não mato não Deus me livre Se for Se for para me mandar matar Não mato Se for para me matar É que eu não mato Mesmo que eu não tenho Não tenho coragem Matar não é uma galinha Se depender De eu comer uma galinha Morta por mim Já sabe que eu não vou comer Eu tenho dó Eu sei que você vai se emocionar Talvez você vá até as lágrimas Porque Esse tipo de ação Me emociona muito Eu não fui a Antônio Martins Queria ter ido Mas não pude Mas fiquei maravilhado Quando fiquei sabendo Que a pastora ali Tinha chorado Porque a pastora ali É uma mulher Que respira o social E nós construímos ali Uma igreja Compramos uma estrutura Fizemos toda a mudança Você vai ver imagens da igreja Feita pelo irmão Adriano E vai ver a ação social Que foi feita Agora olhe para essa ação social Vendo em cada item A sua presença Presta atenção O que eu estou falando Veja A sua presença Veja seus dismos Suas ofertas Na alegria dos irmãos Das crianças Antônio Martins Tem um bairro Uma comunidade Que é só de surdos A prefeitura lá Construiu um lugar Para eles morarem E a pastora ali Vinha de lá Para Mossoró Fazer um curso de libras Para aprender Falar com eles Por aquele Libra gestos E ela pegou Numa moto Hoje ela tem um carro Mas na época Ela tinha só a moto Ela pegou numa moto Levou de um em um A cidade de Pau dos Ferro Para aposentar Essas crianças Seus pais E a igreja Tem cuidado desse povo A igreja tem crescido lá E a pastora ali Tem feito um trabalho Muito bonito Lá em Antônio Martins Um trabalho Verdadeiramente de amor Um trabalho Da pão da vida Porque a pão da vida É a igreja do amor E quando eu digo isso Irmãos Não digo para humilhar As outras igrejas Não Não entenda assim Mas entenda Que eu digo Com orgulho muito grande Porque eu sei O que a pão da vida faz E eu sei Que outras igrejas Não fazem O que a gente faz Não faz Nenhuma igreja Eu não conheço nenhuma Igreja que investe Tanto no social Em que as irmãs A nossa igreja A outras pessoas Deixe as pessoas Sentir Deus Nessa igreja Para elas também Querer ajudar Porque quanto mais Dismo Quanto mais oferta Quanto mais ajuda Mais o trabalho Cresce Está aí a irmã Meise Karenine Está aqui A missionária Esteve lá também Com elas Vamos trazer agora Essa parte Prepare-se para você Se emocionar Com o trabalho Feito pela igreja Pão da vida A igreja do amor 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 Oh por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do ex Contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo danal Solta o cabo danal Toma os remos na mão E navega com fé Em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Que bonança se faz Que bonança se faz E aí E aí E aí E aí E aí Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Seu desejo é orar Seu desejo é orar Seu culpada quer estar Se na vinha do Senhor Eu quero um Senhor Eu quero um Senhor Eu quero um Senhor Trabalhar Escargo do verdade Da libertade Conduzimos a Jesus Nosso guia Nossa luz E na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E a poupada quer estar Se na vinha do Senhor Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz Sofriu Por meus pecados Mas o sepulcro Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Eu sei Eu sei Que vivo está Eu sei Que vivo está Eu sei Eu sei Que vivo está Eu sei Eu sei Eu sei Que vivo está Eu sei 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 Amor Amor em ação Amor em ação A parte espiritual Aonde nós Juntos Regaçamos As mandas Para falar Do amor De Deus Desse projeto Do reino Que começa Aqui na terra Na medida Em que a gente Serve Ao nosso próximo Na medida Que a gente ama Aqueles que estão Com mais necessidades Muitas vezes Não só necessidades Físicas Pessoais Mas também Necessidades Espirituais E a igreja Pão da Vida Ela é um marco Marco que Transmite a palavra De Deus Que ama O próximo Que se doa Para ver o outro Crescer Para ver o outro Se sentir amado Se sentir valorizado Então Eu só quero Agradecer a Deus E a toda a equipe Que veio juntamente Com a pastora Angela E vocês que Estão sempre Colaborando Para que esse projeto Ele caminhe E com certeza Cada sorriso Cada vida Que foi abençoada Saiba Que são sementes Que você semeou E essa semente Frutificará Não só Na vida De um povo Mas na vida De um rei Que começa aqui Mas o projeto Vai além Que é a coroa Da salvação Então que Deus Abençoe a todos Abençoe Ao pastor Chico Chagas Abençoe A toda a equipe Da Pão da Vida A distância E também A equipe Que está aí Nos bastidores Que muitas vezes A gente nem conhece Nem sabe Quem são eles Agora mesmo o rapaz Que está aqui Comigo Ele está nos bastidores Vocês nem conhecem Mas É pessoas Que estão Se doando Para que Tudo aconteça Para ser agradável Não só o homem Mas principalmente Para ser do agrado Do Senhor Então que Deus Abençoe Fica na paz Abençoe 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 Aleluia Abençoe Aleluia Glória a Deus É forte né Nós respiramos adoração E uma das maneiras De você adorar a Deus É fazer o bem Para o seu próximo A igreja que prega Libertação Salvação Ela não pode deixar De fazer uma obra Como essa De alcançar vidas De ouvir lamentos Eu louvo a Deus Eu glorifico Ao nome de Jesus Cristo Porque o Senhor Me deu Uma missão E uma igreja Que eu sonhava Com ela Eu pertenci A quatro igrejas Com a pão da vida E eu sonhava Com a igreja Assim Eu sonhava Algumas igrejas Por onde eu passei Não queriam Não queriam O meu sonho Achavam o meu sonho Inútil Não me apoiaram Disseram que não valia a pena Disseram que a nossa missão Era apenas pregar a palavra Ganhar almas Eu disse sim também Mas a palavra de Deus Diz em Tiago Capítulo 2 Se você der ao seu irmão Só a palavra E não Supria suas necessidades diárias A sua fé em vão Porque a fé sem obra é morta E eu vejo aqui Que A igreja pão da vida Ela se mobiliza Ela se junta Não só aqui Mas no Brasil e no mundo Ela se junta Para fazer a obra Deus colocou no coração De vocês Um amor tão grande Pelas vidas Que vocês sentem prazer Em ver essa obra Que você não estava lá Mas o seu amor Seu dismo Sua oferta Sua ajuda Estava lá Então a tua mão Estava lá Teus pés Estavam lá O teu coração Estava lá E Deus é feliz Com isso Você já pensou Se todas as igrejas Com os milhões de crentes Que existem no mundo Fizessem uma obra Como essa Como diminuiria O sofrimento de pessoas Queria mostrar pra vocês Não saia daí agora não Queria mostrar pra vocês Uma cena Uma cena Uma cena que mexeu muito Comigo ontem Uma cena que me levou As lágrimas ontem Na distribuição do almoço Ontem eu ouvi vários irmãos Dizendo Pastor Tô cansado Tá na rua Me ajude Mas teve uma cena que Mexeu comigo ontem De uma maneira Muito forte Muito forte Cadê Jesus? Por que que tá assim papai? Eu queria mostrar pra vocês Eu queria mostrar pra vocês Eu queria mostrar pra vocês Eu tenho certeza que vocês Vão se emocionar também Com essa cena aqui Eu me emocionei Não tem como você ir Não se emocionar Você sabe qual é a pior coisa do mundo? É alguém Alguém sentir que não é nada É alguém olhar pra todo canto E pensar que ninguém se importa com ele Ou com ela Essa cena O que eu mais queria Era poder ter levado Essa pessoa pra igreja Pra casa do pai E pra dizer Deus te ama Fazer uma declaração De amor a ele Porque Maus tratos Ele tá acostumado Viver Ele tá acostumado Com maus tratos Eu imagino Quantos maus tratos Esse jovem Que você vai ver agora Não já sofreu na vida Meu Deus Quantos Quantos maus tratos Ele não já passou Quantas vezes Ele não já sofreu Apenas querendo viver Um grito Um pedido de socorro Em meio a uma sociedade Que finge que não vê E quando vê ignora Não fiquem magoados De eu dizer isso Porque é verdade Você sabe que é Muitos acham Que baixar o vidro do carro E dar apenas a eles dois reais É o que precisam fazer E não é Esse jovem aqui Um dia a mãe dele Espera aí que eu tô só Separando a parte dele aqui Pra não ficar muito comprido Um dia a mãe dele Segurou ele nos braços Ensinou ele a caminhar Sonhou com ele Sendo um homem de bem Um dia a mãe dele Teve sonhos tremendos com ele E ele Hoje tá entregue às drogas Morando na rua Sem um teto Sem uma cama Sem um quarto Todos olham pra ele Querem apenas oferecer migalha Para saciar a sua fome Por alguns momentos Mas ninguém se preocupa Com o que está dentro dele Com os sonhos dele Porque eles têm De qualquer maneira Sonha mesmo No meio do nada E coisa ruim É você sonhar No meio do nada Coisa ruim É você sonhar Quando você não vê Nenhuma possibilidade Dos seus sonhos Se realizarem É muito triste Quando você está sonhando assim Eu estou aqui A pastora Jossa Neto Tá lá na igreja Eu estou ao vivo aqui agora Ela tá lá na igreja Ela foi lá Pô por cima de Jacó Eu vou ver se dá tempo Eu chegar lá ainda Mas se não tiver Não tem problema Mas eu quero dizer a vocês Que ontem Eu fiquei impactado Vendo essa cena aqui Porque eu vi alguém No meio do vazio Do vazio Onde as drogas Jogou ele Eu vi alguém Sem nenhuma expectativa Talvez ele olhe Para o horizonte E não veja nada Talvez o que ele mais veja São apenas lágrimas Que correm dos seus olhos E inudam o seu rosto O que eu estou com 62 anos Vou fazer 63 em julho Eu tenho sonhos Eu ainda sonho com muita coisa Para essa pão da vida Para essa obra Eu sonho em fazer muita coisa Eu sei que você Que está me assistindo Você tem sonhos Sonhos para você Para seus filhos Para seus netos Sonhos para sua vida Independente da sua idade Você tem sonhos Então nós temos Deus para nos alimentar Este sonho E temos aquilo Que chega às nossas mãos Que nos faz Continuar sonhando E esse sonho Ser alimentado Por aquilo que chega Às nossas mãos O ganho de cada dia Uma palavra de conforto A Bíblia Sagrada A palavra de Deus Tudo isso vai alimentando Os nossos sonhos Mas preste atenção agora Que sonho tem O Temóstenes É o nome dele Escute a hora que ele veio Pegar a comida ontem Em que situação Ele se encontrava Está sobre efeito Está sobre efeito Olha aí como é que ele está Acabou de fumar o crack Menino novo desse Se a gente não fizer nada Ele vai morrer assim Sem nenhuma oportunidade De se restaurar Sem nenhuma oportunidade De ser nada na vida Mas Deus está nos usando Para mudar a história dele Esse aí É um dos que vai Para a casa do Pai Temóstenes Deus te abençoe Temóstenes Amém Cuidado É Chico Chaga Bastou Chico Chaga Meu amigo Cumpra para mim Um copo de suco Chico Chaga É dois reais O senhor sabe que eu não minto não Depois vou lhe dar o dinheiro Para você comprar Deus te abençoe Seu Chico Tome Compre os copos de suco Temóstenes Deus te abençoe Vai eu temóstenes Deus te abençoe Olha aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tão jovem Tão entregue as drogas E os irmãos sabem Que agora está surgindo o K2 Se você colocar depois No Youtube Droga K2 É preciso ou não Fazer alguma coisa Para que outros Demóstenes Tenham também a oportunidade De sair da rua Vamos orar Eu quero agradecer a você Que me ajuda a fazer essa obra E quero dizer para você Que grande é o nosso calardão Grande é o que Deus tem para fazer Nas nossas vidas